Música Os caras vão lá e compram os jogos de forma mais barata Ah, não vou comprar mídia física, vou comprar mídia digital Mas se vocês repararem, os últimos jogos, até mídia digital, tá um absurdo Tá um absurdo, cara O Final Fantasy X e XII versão remasterizado tava 250 reais Digital, o que era pra ser, se o digital, o físico era pra ser esse valor, né Remasterizado não deveria ser, mas tudo bem Era o preço dela, mas o físico deveria ser esse valor e o digital era pra ser muito mais barato Então não tá tendo mais o Fallout 4, que nem lançou Tá 249 reais na Steam Quanto é que vai ser um jogo em mídia? 310, 320? Então tá muito caro Então, como vocês que desenvolvem os jogos e trabalham com isso, tipo, deve ter um... Acho que na Steam tem um valor pro jogo ser comercializado Pra vocês terem um lucro, pra vocês terem uma... Então acho que tem que rolar um consenso mesmo Tipo, quanto é que acha que um jogo nacional tá valendo? Ah, esse jogo teve um gasto de tantos mil, sei lá, talvez milhão Tem que vender a isso, senão não paga o jogo Então tem que cobrar o justo Se... E lógico, pra início, cara, não dá pra... Ah não, vamos cobrar quarentão aí, não sei o que, não Se tiver que tirar o mínimo de lucro pra poder fazer o seu nome primeiro É o jeito Que lucre 3 reais, 4 reais, é pouco É uma mixaria, mas não tem o que fazer Tem que fazer as coisas andar Então a gente tem que fazer sacrifício pra poder andar primeiro Todos os nossos jogos a gente pagou, cara Não foi pago pelo público A gente pagou, bancou E aí depois vendeu um pouquinho Mas foi a gente que pagou o desenvolvimento É, geralmente é assim que funciona Pra você fazer o seu nome, né As coisas não caem no colo da gente Uma questão dos jogos de brasileiros, né Que a gente falou bastante Acho que o pessoal, hoje em dia Tudo que é de fora, não só dentro de hoje Mas sempre teve isso O brasileiro, eu acho que o que é de fora é melhor É, é cultura brasileira Uma coisa que, sei lá, tipo Você que tem um canal, um canal, tipo Um nome, um nome também já tem Um nome, um nome, um lugar Pegar algum jogo brasileiro, sei lá Um jogo brasileiro bom Mais ou menos conhecido, assim E fazer, sei lá Alguma pegadinha com o pessoal que assiste Falar como se fosse um jogo brinco Pra ver a reação deles Já pensou em fazer isso algum? Pra ver se... Pra ver se... Eu entendi Eu entendi Assim, gravar o jogo inteiro normalmente E no final falou O que você achava? Você sabia que esse jogo era brasileiro? Tipo isso Eu entendi A reação do pessoal, né Porque esse estereótipo Pode pegar... Tem muitas coisas que fazem isso Sei lá, tem uma coisa muito boa E você fala Ah, foi criado por um brasileiro Todo mundo fica surpreso Como se no Brasil não tivesse capacidade Pra fazer tal coisa Entendi Então acho que seria interessante até fazer isso Pra ver a reação do público Essa comparação, né E diz caso Que tem muito Existem muitos jogos Que acontece, por exemplo Já que vocês trabalham na área dos indies Vocês já ouviram falar Lógico, do Slender O jogo do Slender Slender Pra quem não conhece É um jogo de primeira pessoa Que o cara fez o jogo Gratuitamente Já que tem 50 megas do jogo Ele disponibilizou E basicamente Você é uma pessoa Que anda no escuro Na floresta E tem que coletar 7 papéis E o Slender Vai ficar te dando um susto ali Aparecendo e tocando uma música E quando você coletou todos os papéis Você termina o jogo É só isso O Slender Ele se tornou viral Por conta de vídeos Na internet dos gringos lá, né PewDiePie E outros caras Foram fazendo os vídeos A galera grita muito E não sei Rola toda aquela Aquela atuação E tudo mais, né E aí a molecada gosta E o jogo fica bastante popular Mas se você pegar esses jogos Goat Simulator Que você é uma cabra Que sai quebrando tudo Bread Simulator Que você é um pedaço de pão Cow Simulator Que você é uma vaca Walk Simulator Que você tem que aprender a andar Por um pedaço de Tipo Jogos Isso que acontece Jogos idiotas O cara produz um jogo idiota O mais idiota que ele pode Com gráfico horrível E ele não tá nem aí Porque ele sabe Que alguém vai gravar aquilo ali E aquilo ali vai ser divulgado Entendeu E aí outras pessoas vão querer Gravar aquilo ali Mesmo o jogo sendo horrível Então Muitos jogos indies Internacionais Não tem metade Da qualidade dos jogos nacionais Mas não tem metade Mas eles são tão horrorosos Tão bobos Que eles conseguem Uma popularidade Acho que acontece isso Em todas as áreas Na música Não tem aqueles artistas Péssimos Que ganham rios de dinheiro E são uns completos É a mesma coisa Na área de games Também tem isso Então você tá ali Se dedicando A fazer um jogo Um RPG Focado Aí um cara vem Faz lá Sapo simulator E vende triplo que você O cara levou uma semana Pra fazer o sapo simulator Fez sozinho Você é um sapo Que come abelha E sei lá Dá susto na mulher Que tá limpando a cara Pronto Pronto Já vendeu O cara vende lá Cinco dólares E pronto Então é complicado isso Mas Pra achar Um jogo Que consiga Passar batido Também Sabe Esse jogo aqui Eu não vou falar A galera Não vai perceber Então tem que ter Mais lançamentos nacionais De peso Pra poder conseguir fazer isso E outra Alguns jogos nacionais Vão sendo feitos Assim E Que eu acho estranho Não tem legenda Em português Alguns nem tem legenda Em português O cara já produz mesmo O brasileiro não vai comprar Então já lança o inglês E depois eu vejo Legenda em português Já teve alguns casos Assim Bom Tinha uma coisa Que eu Que eu tava pensando Aqui em falar E acho que tem a ver Com todas as perguntas Que já foram feitas É mais um É um conselho Que uma vez Me deram Eu fui naquela Q Games Que faz Pixel Jump E tal E o diretor lá Ele me deu um conselho Que eu achei muito bom Pra tudo isso Que tá sendo falado Que ela é Quando você tá fazendo um jogo Você Vai ter várias coisas Nas versões iniciais E tal E você ir podando E deixando Simplesmente a essência Do jogo crescer Então Às vezes O que atrapalha Eu acho que esse Preconceito Não é bem preconceito Com o jogo nacional Porque assim Não é só jogo nacional Você tem preconceito Com qualquer jogo Que te irrite E muito jogo nacional Acaba fazendo isso Porque Quando a equipe Tá fazendo Começa a fazer Ah então Pode ter Uns itenzinhos bons Também que vão ajudar o cara Entendi E a gente pode fazer Mais um Pode ter um modo Só de boss E não sei o que E não sei o que Só que não percebe Que tudo sempre é muito mais caro E muito mais trabalhoso Do que parece E acaba afogando A essência do jogo Que se você deixasse Ela pura ali Crescer Aquele Aquele Sentimento que o jogo Passa pro jogador Aquilo já ia vender o jogo E o resto Tá afogando aquilo É Muito jogo Não só nacional Mas os jogos que Vitam O pessoal que olha E fala Ah tá bom É porque tem uma essência legal Que quando você fala Pra alguém no jogo A pessoa Imagina aquilo lá Mó legal E aí quando ela vai ver Aquilo que você falou É só uma coisinha no jogo E tá cheio de coisa Mal acabada em volta Porque aí não deu tempo De fazer tudo bem feito Isso daí tem a ver Com o preço Porque sobe o preço do jogo Porque Ficam tentando fazer Um monte de coisa em volta Isso daí tem a ver Com esse negócio Do público não gostar Isso daí também tem a ver Com essa última parte Que você falou Do sapo simulator Tanto faz ser um sapo simulator Se a sensação Que aquele jogo Passa pro jogador É uma coisa única Que ele fala Nossa Não sei por que Mas é legal É uma coisa única Que nem uma música Curtinha de 30 segundos Que você gosta Em vez de um concerto inteiro Isso vale o preço A pessoa vai Tem filmes que todo mundo Cada um tem um filme Ou outro Que já assistiu várias vezes Sabe Então assim É porque tem alguma coisa ali Que passa uma sensação Alguma coisa que te tira Do resto do mundo Que é único ali Se você deixar aquilo Bem trabalhado Não precisa ter um monte De coisa no jogo Não precisa ter um monte De gente falando Cada um que pegar Vai sentir aquilo lá E vai repassando Eu entendi Não Esse lance aí Vou te dar um exemplo Quando o Batman Arkham City Foi anunciado Que é da Rocksteady Um grande game A Rocksteady tinha planos De colocar um multiplayer nele O que aconteceu Ela não conseguiu lançar Ela desistiu Ela alimentou essa ideia Ela falou que ia ter Ela falou que ia ter Ficou, ficou, ficou E não teve No final Nos 45 Ela falou Não vai ter Esquece Não ficou legal A gente trabalhou Perdeu muito tempo Com isso e não lançou Outro exemplo Nintendo A Nintendo Ela foca no que? Na simplicidade Sempre É sempre É na simplicidade A Nintendo Nunca enfeita demais Ela cria Uma coisa nova Pro Super Mario fazer Ou pro Donkey Kong fazer Ou pra qualquer outro Herói dela fazer E vai naquilo Tipo, ela vai lançar O Mario Maker O que você vai fazer? Você vai construir fase No jogo E só Você vai fazer as fases Vai jogar lá As pessoas vão jogar E tudo mais Então ela foca Ela é objetiva Ela tem um Um foco ali Pra poder seguir O lance do Dos jogos Assim Simulators É que Eles não Convenhamos Youtube não existe Vamos entrar no mundo Fico disso Youtube não existe Frog Simulator Vai vender? Não vai, mano A pessoa vai Vai vender Um ou dois Assim Que ela vai se arriscar A comprar Porque as pessoas Seguram o dinheiro Vai falar assim Não, pera Eu não vou comprar isso Mas com o Youtube E assim Aqueles galera que joga Derruba a câmera Toda aquela cena Então a galera fala Ai, que engraçado Vou comprar Então Às vezes Porque ela assistiu Fulano jogar E ela fala Não, eu quero Esse Frog Simulator Tem gente que só se contenta Em assistir ali Achou engraçado Mas ela sentada Jogando lá um Gold Simulator Assim ela vai E fala Né, não Não Mas tem gente que acha legal Assistir outras pessoas jogarem Mas existe Como você falou Existem casos e casos Eu assisti vários filmes Você falou Você sempre tem um filme Que você assiste várias vezes Eu assisti várias vezes Rock, por exemplo Rock Balbo Trocentas vezes Se tiver passando na TV E eu zapeando ali Eu paro e assisto Porque eu gosto Mas o No caso do Dos jogos e tal Acho que Um jogo assim Ele não Como que eu posso dizer, cara Ele não A pessoa pode ter um momento ali De alegria Mas não vai lembrar Acho que a galera Tá tentando entrar No mercado de games Assim pra Engatinhando e tal Pra ganhar o respeito Da galera Pra poder Quem sabe Quem sabe Trabalhar E lançar Mundialmente Um jogo nacional Que já é Mais pra frente E com Esses simulators Que é mais uma coisa De internet Da vida Eles são Momentâneos Você tem algum jogo Na sua infância Que você não esquece Seja um Zelda Seja Você tem um jogo Que você Tá no seu coração Pra sempre Jamais um Frog Simulator Vai ficar no coração De ninguém É um jogo Que passa batido E você Sabe É como uma música Lá De algum artista Que tinha um hit só Entendeu Lançou um hit só E depois não vai mais Pra frente O Slender Ele chegou O cara Quando viu Que todo mundo Gravou o jogo dele Ganhou uma fortuna Em cima do jogo dele Ele ganhou um centavo Aí ele lançou O Slender De Arrival Pra vender E tal Já era um jogo Mais encorpado Deve ter ganho Um dinheiro ali Mas O que O que ele perdeu Que ele não perdeu Porque ele ganhou A divulgação Com o Slender Que foi de graça Não é de brincadeira O Slender Original Deve ter mais de 50 80 milhões De visualizações Espalhadas por outros Youtubers Entendeu Do mundo inteiro Gente que gravou Os 10 vídeos Do Slender E o cara não ganhou Um centavo Mas todo mundo Soube quem era o Slender E a história do Slender E ele lançou O jogo dele depois Então as vezes Tem esse caso Jogos indie Muita gente Associa isso Jogo indie É de terror Porque eu acho Que é o Que a galera Mais anda fazendo Jogo de terror Indy Por que? Porque sabe que Alguém vai gravar Para gritar Então eu acho Que é um caminho Mais fácil Se seguir É gravar um jogo Desses indies De terror Mas nem todo mundo Quer fazer Indies Quer fazer jogo Mesmo De qualquer coisa Que seja Então tem caso De caso Mas eu concordo Muito com o que você Falou também Obrigado Eu queria entender O que você Se puder falar Do seu processo De isso Que escolhe Ou recebe Algum jogo Para fazer Uma análise Como é que Faça essa Teoria Desse conteúdo Que aspectos Vai analisar O que leva Em consideração Até questões Estruturais Que pudesse dizer Tipo Ah eu tenho Uma equipe Para editar Ou eu editar E agora No dia Enfim Tudo assim Sabe Por que nos bastidores Entendi Não Quem escolhe o jogo Para postar Sou eu Quem edita Sou eu E tudo sou eu Porque sabe Aquela coisa Eu não sou Uma pessoa Muito fácil Eu sou muito Perfeccionista Eu sou muito As pessoas Chamam perfeccionista De chato Então tudo bem Eu sou chato Eu vejo as coisas Do meu jeito E eu não consigo Sabe Deixar para outra pessoa Fazer Então sou eu Que escolho Então qual que E sou eu Que gravo E sou eu Que edito Então qual que é O meu Critério Para poder Escolher um jogo E poder gravar o jogo É imaginar O público assistindo Vamos supor Que você tire um tempo Do seu dia Para assistir Eu jogar ali Então o jogo Ele não pode Começar parado Não prende a pessoa Tipo assim No caso Vou dar um exemplo Desse último vídeo Que eu vou fazer Da colina dele O jogo começa Lá tem a intro Eu me apresento Para quem não conhece O canal Eu me apresento E começo Do play Então o jogo Começa com uma narrativa Ah eu estava indo Para a colina Minha avó Não sei o que Eu tenho uma narrativa É só ficar quieto Porque tem uma narrativa Que explica E depois já começa Com você Preso na situação Então ali É o suspense É o suspense É o suspense É o suspense No caso do Chroma Squad Que é um jogo Totalmente diferente Que é um jogo De RPG e tal O que que me fez Querer gravar aquilo ali O humor Porque quando eu Comecei a prestar atenção No jogo Eu vi que o jogo Era muito bem humorado Era cheio de piada Engraçado Brinca com os Power Rangers Brinca com o Barney O Dinossauro Então São coisas que prendem o público Então Tem jogo E tem filme Que é ótimo Mas começa Num ritmo Muito lento E para um vídeo De 20 minutos De 25 minutos Se começar lento E só explodir Nos 18 Quando estiver acabando O vídeo A imagem que a pessoa Fica É de que o jogo É chato Porque Em 80% Para ela Foi monótono Em 20% Foi legal Ela fala assim Ah tá É legal Mas pena que não Acontece muita coisa E as vezes Depois daquilo ali Bomba Então Infelizmente Para poder Gravar um vídeo Quando eu começo a jogar Eu ver se eu consigo Prender quem está assistindo A narrativa tem que ser Ou tem que ter humor Ou tem que ser misteriosa Ou tem que ter um suspense Ou tem que ser dinâmica Tem jogo que já começa Muito filme começa assim também Começa com uma cena Já do protagonista morrendo Aí volta lá para trás Para explicar Como é que chegou ali Tem jogo que começa assim também Então o critério É mais ou menos esse Quando eu jogo ali sozinho E vejo se aquele jogo Ele consegue Vai conseguir prender Não é gráfico Não é Sabe Visual É Entretenimento E também lógico Não estou falando que Porque começa a parar O jogo é ruim Eu acabei de explicar As vezes o jogo explode Só que demora para explodir E aí não cabe no vídeo Onde ele explode Não aparece Então é isso Não, na verdade Era só Para reformular A pergunta dele Se fala que as vezes Os jogos de aprendiz Acabam sendo meio rápidos A ideia do Colina É realmente Formular como uma franquia mesmo Começar a produzir Para se tornar um nome E assim A referência Colina Como uma franquia Então assim Essa é a nossa ideia Para esse trabalho Claro Tem muita coisa Para melhorar Isso aí É fato E observando O gameplay A gente já percebeu Nossa Fez uma lista enorme De coisas Que tinha que Isso que tem que mudar Isso que tem que fazer Isso que tem que fazer Mas assim Para reformular Para ressaltar É realmente Essa questão que a gente Está tentando buscar De firmar mesmo O pé No jogo Independente brasileiro É não A gente quer Ter uma franquia De nome Para poder fazer Não Esse aqui Pode ser uma continuação Pode ser uma espada paralela Mas que vai gravar o nome Mesmo Colina Principalmente por essa questão Para ter essa Essa referência Mesmo É Acho que Eu entendi Acho que Uma vez a Ubisoft Disse Quando Um representante Da Ubisoft Lógico Quando o Watch Dogs Foi lançado Que também Creio que o maior De vocês conheça Já devo ter jogado Ou pelo menos Ouvido falar Que Quando Ele foi lançado E aí Teve as críticas Porque Por causa daqueles gameplays Fantasiosos E Maquiados Da E3 E tudo mais Então teve muita crítica Em cima do jogo E o jogo é ruim? Não, não é O jogo é bom Só que não é metade Do que a gente esperava A gente esperava algo Inacreditável E o jogo é apenas bom Mas ruim Ou porcaria Ou lixo Ele não é E aí disseram Ah Então Pelas críticas Que vocês Que o Watch Dogs Sofreu Pelo massacre Pela pancada Que ele levou Acabou? A Ubisoft Diz que não Que não vale a pena Você investe muito Então não vendeu agora? Tudo bem A gente pega O que funcionou Melhora O que Tava ruim E lança o 2 Porque é assim Você abre mão De muita coisa Você abre mão De muita coisa Para refazer do 0 Então como você falou Você vai terminar O jogo E vai lançar Ele oficialmente Para vender Você conseguiu Greenlight Lá da Steam Então Vai lançar O oficial Pronto Para ser comercializado Beleza Agora vai jogar Tudo mais Pode até não ser A colina 2 Mas que vai ter algo A ver Vai ter algo parecido Porque não compensa Vocês se matam Para construir o trem do 0 Para falar Agora apaga Passa uma borracha Vamos construir agora Um jogo de aventura Visão plataforma Assim Puta É do 0 Tudo de novo É difícil Eu queria perguntar Recentemente Nos últimos anos Os jogos Muitas vezes Têm se relacionado A quantidade De trabalho De horas Que você está no jogo Com a qualidade E Nos últimos anos Aparecem jogos Que duram 4 horas 5 horas 6 horas E são muito bons Mas tem pessoas Que falam Não Esse jogo é curto Mesmo sendo uma grande experiência Uma coisa única Mas é curto Então eu queria saber Você mesmo O que pensa Da relação entre Duração Qualidade Duração do jogo E qualidade E a comunidade Dos seus jogadores O que pensa E se você tivesse que fazer um jogo Teria em conta Que fosse Mais Com mais conteúdo Mas Pensaria em quantas horas Não pensaria Então Quando Outra coisa A maioria de vocês Também deve ter jogado Ou ouvido falar Ou visto alguma coisa Claro Dos primeiros Resident Evil Naqueles tempos Clássicos E maravilhosos De ouro Quando o Resident Evil Era uma das melhores Franquias de survival O primeiro Resident Evil 2 Por exemplo Dava pra zerar Em 59 minutos Assim Lógico A primeira vez que você jogava Você levava ali 2 horas 3 horas 4 horas Pra zerar Mas depois que você Fazia aquele speedrun Pra jogar de novo Era 59 minutos Você até tentava sempre Se superar Diminuir aquele tempo Então Já tinha Os jogos mais antigos Não tinha Save Era Password Então Nem Password Você tinha que sentar E completar Megaman Aqueles mais antigos Então Eu lembro que Isso começou a ser Incômodo Pras pessoas De falar Nossa Só isso Com Modern Warfare COD Modern Warfare 1 Até então Ninguém falava nada De tempo Quando Modern Warfare 1 Saiu Ele vendeu Tanto Ele chamou a atenção Tanto da galera Por ser COD Por ser um COD Muito bom Quando Modern Warfare Começou 1 e 2 São sensacionais Então Era 4 horas E isso gerou Uma comoção Por quê? Porque o jogo É muito bom E só tem 4 horas E aí Desde então Desde essa época O povo começou A martelar Nisso de tempo Pô é muito curto É muito curto É muito curto Ah COD Vai ser campanha É porque o foco Do COD Nem é a campanha A campanha existe Como complemento Quem joga COD Call of Duty É multiplayer Sempre foi E sempre vai ser A campanha tem como Digamos assim Um bônus Aí eles começaram A aumentar Por causa das reclamações Eu penso o seguinte Não adianta Você assistir Um filme De 3 horas E você Não vê a hora De sair do cinema Meu Deus Eu entendi Que o filme é bom Deixa eu ir embora Entendeu? Mas o filme não acaba Fica 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 E você tem um filme De 1 hora e 20 Que você sai Não para de falar do filme Animações Vamos processar Uma animação Você ri pra caramba Meu malvado favorito Legal E só tem uma hora e 20 E você assiste lá Sei lá E o vento levou Clássico Todo respeito Mas porra Não acaba Então Tem essa diferença E o gameplay É a mesma coisa Tipo tem jogo Que você joga E quando acaba Você fala Nossa cara Podia ter mais um pouco Você não tem que ficar com raiva Você tem que falar assim Podia ter mais Mas foi legal Do que você jogar um trem De 60 horas Você fala Não acaba Você fica reclamando Um dia você viu Você sentar pra jogar Um game por horas E chegar pro seu amigo E falar Não acaba esse jogo Você já zerou Que hora que acaba Já matei Tem mais 3 Nossa Não vou jogar mais Então eu acho que A questão é de te prender E de te entreter As horas E também o preço O preço influencia muito nisso Porque a galera Paga a duzentão Um exemplo bom Sabe aquele Mirror's Edge Taiei Que é parkour Que é a menina lá Da Faith Aquele jogo Você completa Aquele jogo Você completa Em Acho que 3 horas Aí imagina Na época O preço era 150 reais Era o mais caro Hoje é 250 E já falou sobre isso Você paga 150 reais Em Mirror's Edge Você compra no sábado Sábado Você sai do shopping Com a sua esposa Com a sua namorada Ah vou comprar Compra o Mirror's Edge Vai pra casa Vou jogar no domingo Tem nada pra fazer Senta domingo de manhã 8 horas da manhã 11 horas da manhã Você zerou o jogo Você fala É possível Aí você fica com raiva Porque o jogo é muito curto E o jogo não tem muita coisa Você pula, 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 pula E acabou É legal Mas é muito Você sente Falta história Falta um monte de coisa Falta um monte de pedaço Aí incomoda Então é o lance de Tem que ser divertido Não interessa o tempo Mas tem que ter um Tem que ter começo, meio e fim Digamos assim Tem que ter um enredinho ali Alguma coisa assim Pra poder te prender E a galera Geralmente reclama Mais Por causa dos preços Que eu te falei Não dá pra ir comprar Um jogo de 250 pau E em 4 horas você zerar Dói Dói Porque parece que você rasgou É melhor você voltar Aquelas locadoras E você alugar o jogo Você vai e aluga Por um dia E aí depois devolve Ia ser muito mais válido Mas não tem mais locadora Por causa da plataria e tal Você acreditaria em um modelo De locadora Tipo Netflix Para jogos? Sim Acha que vai aparecer? Na verdade Existe uma coisa Na Que eu vi Na Na PSN Plus Não foi? Na PSN Plus Você Não é Netflix Assim Que você Assim Você pode Mas é isso que tá Eu vi Tinha lá Final Fantasy 13 Ah Você quer comprar Final Fantasy 13 Custa 19 dólares E 99 Aí você Mas se você quer alugar É 10 dólares Puma Não era pra ser 2, 3 Entendeu? Tipo Compre o jogo Você compra 20 Você quer alugar Você paga 10 Não Tem que ser muito diferente O preço Você quer alugar Skyrim Beleza Quer comprar Skyrim Beleza 150 reais Quer alugar 100 Ah Ninguém aluga Então eu acho que Esse lance do aluguel De você baixar E jogar Por um tempo Se for totalmente seguro Se for como a Netflix Mas eu acho que funciona Mas o preço Não existe O que estão cobrando Por enquanto É totalmente fora De questão Gente Desculpa Não tem que ser achata Mas a sua E acabou Porque ele vai Tender a empresa Tá? Thiago O Zangato Ele tem a ideia De mostrar por exemplo Um jogo indie Pra mobile No canal dele? Já me perguntaram Que é uma coisa Da simplicidade Que ele falou Também aquela hora lá Muito da simplicidade Se aplica onde? Nos celulares Porque é aquele lance Da mãe jogar Da avó jogar E da criança jogar A mãe vai no banco A criança não cala a boca Antigamente Era Né? No nosso tempo Aqui de todo mundo A mãe olhava Fica quieto Você ficava quieto Hoje não Toma aqui Joga aqui Joguinho Joguinho Aí o molequinho Fica lá A menininha Entendeu? É a chupeta Virtual de todo mundo Hoje Então a simplicidade Se aplica muito A isso Que a criança joga A apertar botão Luz Ajuda bastante Já perguntaram Sobre jogos de celulares Já Eu penso Eu penso sinceramente Em fazer Pois é Eu penso sinceramente Em fazer Mas aí vai ser Outra barreira Que eu vou ter que quebrar Porque o povo vai falar Agora vai jogar De celular também Então Em vez de falar Poxa legal Não É como eu te falei A pessoa sempre enxerga O lado negativo Primeiro Mas eu já pensei sim Seriamente Em fazer jogos de celulares Também Gente Obrigado 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.